Acredite se quiser, Barcelona leva oito gols em um único jogo para o Bayern de um histórico do Barcelona. O Bayern atropelou o Barcelona e vai à semifinal da Champions. Avasalador, o time alemão não dá chance e goleia com requinte de crueldade em Lisboa. Miller duas vezes, Persique, Graneby, Kimmich, Lewandowski e Filipe Goutinho. Além do ex, duas vezes e ainda deu uma assistência para remarcar o seu gol no jogo. Escrevem seus nomes para a eternidade do torneio. O rolo compreensor no duelo dos únicos campeões da Champions, ainda vivos na atual edição, só um time honrou a história da carreira. Em partida histórica, o Bayern de Munique foi avassalador, não deu chances ao Barcelona e aplicou um impressionante oito a dois para avançar na semifinal da competição. É isso mesmo que você leu, oito a dois, com quatro gols em cada tempo. Miller duas vezes, Persique, Graneby, Kimmich, Lewandowski e Filipe Goutinho duas vezes. Escrevendo seus nomes para a eternidade da competição, Alaba contra e Soares fizeram para o Barcelona. Praticamente inexistiu no Estádio da Luz. Em Lisboa, lembrou de algum outro jogo? Também protagonizado pelo alemão, um passeio semelhante aconteceu na semifinal da Copa do Mundo em 2014. Naquele dia, oito de julho, com o 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil. Quatro nomes estiveram presentes nesta sexta-feira em Lisboa. Neuer, o goleiro, Boateng, Thomas Miller e Anjidrish. Era o auxiliar de Joaquim Lowe. E desta vez teve o brasileiro feliz Filipe Goutinho. Entrou na vaga de Gnabry aos 30 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia que estava encaminhado. E o Barça vencia por 5 a 2, mesmo assim o camisa 10, que pertence ao Barcelona, e está no time alemão por empréstimo. Teve seu brilho destacado. Marcou duas vezes e ainda deu assistência para Lewandowski. Marcar o seu gol de honra no jogo e aumentar sua artilharia na Liga dos Campeões. Teve gol do artilheiro Lewandowski marcou seu sexto gol do Bayern e chegou ao 14º atual na edição. Ele é líder disparado, igualando a melhor marca já obtida por Messi na temporada 2011-2012. O recorde histórico é de Cristiano Ronaldo, que fez 17 em 2013 e 2014. De qualquer forma, já é certo que será a primeira vez em anos que nem o argentino e nem o português estarão no topo da artilharia da competição. Números históricos. Foi a pior derrota histórica do Barcelona na competição europeia e também o pior revés de Messi em toda sua carreira, superando os 6 a 1 sofridos pela Argentina contra a Bolívia em 2009. Além da atuação sofrível, os números ficarão na cabeça do torcedor por muito tempo. Os próximos jogos. O Bayern de Munique aguarda o vencedor do Manchester City e Lyon, que o jogo acontece neste sábado. às 16 horas. Para saber quem será o adversário do semifinal, a próxima fase será disputada a partir da próxima terça-feira. PSG e RB Leip. Decidindo, a vaga tem um semifinalista e outro lá do chaveamento. Ou Bayern, ou... Ele já está classificado, mas... Bayern contra Manchester City ou Lyon. Os prognósticos apontam Manchester City. Vamos aguardar. A semifinal representada da Espanha desde 2006 e 2007, quando Milan, Liverpool, Manchester City e Chelsea jogaram a fase de grupos. Isso não acontecia. O Barcelona esteve em 8 vezes na semifinal e foi campeão em 3 temporadas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe. Tchau.